Veja, as imagens compartilhadas pelos bombeiros militares mostram o delicado trabalho realizado para salvar um gatinho que ficou preso em uma concertina de uma residência no município mineiro de Araxá. O acionamento aconteceu na tarde deste último domingo por volta de 15 horas e 35 minutos. Foram verificados alguns ferimentos e possível lesão nas vértebras caudais necessitando encaminhamento do felino para tratamento veterinário.